Olá pessoal, tudo bom? Estou começando mais um vlog com vocês hoje e no vlog de hoje vou mostrar pra vocês uma festa de aniversário que eu entreteco fomos. Foi uma festa de gás. Eu filmei muito rapidinho, deu pra filmar muita coisa. Um dos cantores que foram lá na festeal aniversariante que nós fomos foi o Leonardo, o Eduardo Costa e o Bahamá. Não consegui filmar muita coisa pra vocês. Filmei um pouquinho da decoração. A decoração, gente, estava maravilhosa. Vocês viram bem, velho. Estava muito bonito. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho só da decoração. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E se vocês gostarem desse vídeo, gente, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal pra quem não é inscrito. E compartilhar esse vídeo também com os amigos nas redes sociais. Vamos lá assistir o vídeo. E se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal.